Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sou o MVP Se ele não te quer, tu pera Se ele não te quer, tu pera Manda, manda, manda a minha ex porra aí tomar no cu Manda a minha ex porra aí tomar no cu Me vingendo o saco, saudade do meu peru, caralho Manda a minha ex porra aí tomar no cu Me vingendo o saco, saudade do meu peru Me vingendo o saco, saudade do meu peru Nós é os cara do momento que não liga pra nada Pode invejar minha coleção de namorada 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 Manda a minha ex porra aí tomar no cu Manda a minha ex porra aí tomar no cu Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sou o MVP Se ele não te quer, tu pera Se ele não te quer, tu pera Manda, manda, manda a minha ex porra aí tomar no cu Manda a minha ex porra aí tomar no cu Me vingendo o saco, saudade do meu peru, caralho Manda a minha ex porra aí tomar no cu Manda a minha ex porra aí tomar no cu Me vingendo o saco, saudade do meu peru Me vingendo o saco, saudade do meu peru Nós é os cara do momento que não liga pra nada Pode invejar minha coleção de namorada Manda a minha ex porra aí tomar no cu Manda a minha ex porra aí tomar no cu